Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Motorsport para fazer uma volta rápida entre três ícones JDM dos anos 90, Toyota Supra, Mitsubishi GTO e Honda NSX Começando pelo lendário Toyota Supra O carro conta com motor 6 cilindros em linha, biturbo famoso 2JZ GTE Com 325 cavalos e 43 kg de torque A carroceria pesa pouco mais de 1500 kg A tração é somente traseira e o câmbio é manual de 6 velocidades Sendo esse daqui um dos preferidos da galera que curte automobilismo japonês e carros no geral Pois bem, nesse vídeo aqui a gente vai descobrir se ele é tão rápido quanto é querido Quanto a sua fama por aí Mas antes gostaria de pedir para você me deixar um like aqui no vídeo Se inscrever se não for inscrito e ativar as notificações Lembrando que todas as voltas rápidas aqui do canal são de carros 100% originais Do jeito que eu compro na concessionária Eu já trago aqui para a pista para a gente cronometrar o tempo de volta E todas as assistências são iguais para todos Controle de tração, estabilidade desligados e câmbio manual Para a gente ter uma simulação mais próxima do que seria esses carros na vida real Pois bem, o Toyota Supra vocês sabem que é o queridinho aí da galera Eu vou falar que nesse comparativo aqui Tanto o Honda NSX quanto o Mitsubishi GTO Também conhecido como 3000 GT São carros que tem mais tecnologia São carros que tem mais engenharia do que esse Supra Que caiu no gosto popular por causa dos filmes Enfim Aí que é o interessante da gente comparar esses três carros Para a gente ver o que eles tem em comum O que eles tem de diferente E qual é o tempo de volta deles Finalizando aqui com o Toyota Supra Acelerando na reta Tudo que dá Virou 1.5.8 Olha, até que foi um bom tempo Para um carro desta categoria Bora ver então O que a Mitsubishi tem para oferecer com o modelo GTO Bora lá então O Mitsubishi GTO foi um berço de tecnologia para os anos 90 O carro contava com motor V6 biturbo de 325 cavalos e 43 quilos de torque Porém O que diferenciava ele era a tração integral Que nesse caso acabava deixando ele mais pesado Pois é Ele é quase 200 quilos mais pesado que o Supra Porém ele conta também com a tecnologia do eixo traseiro estersante Que para os anos 90 era revolucionário Vamos ver como fica essa tecnologia na pista Em questão de potência Ele está equiparável ao Supra 325 cavalos Porém a concepção de motor é totalmente diferente Lá no Supra é 6 em linha Aqui é V6 Lá no Supra é só a tração traseira E aqui é a tração integral Eu acho que Esse carro ele ganha de um lado e perde do outro Porque a tração integral Ela é uma vantagem competitiva Aqui nessa pista Porém a leveza na carroceria do Supra Também é uma vantagem Então esse Mitsubishi ele ganha Na questão da tração integral E perde na questão do peso Ele é quase 200 quilos mais pesado que o Supra Mas a potência é a mesma Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença No tempo de volta Eu já vou falar para vocês Esse Mitsubishi GTO Infelizmente é um carro esquecido pela galera Mas é um super carro japonês Com muito mais tecnologia embarcada que o Supra E eu estou curioso para ver o tempo de volta dele Bora lá Última reta acelerando tudo que dá Mitsubishi GTO Viramos 1.7.6 Caramba Eu esperava mais Deste carro Em questão de tempo de volta Mas o grande calcanhar de Aquiles foi o peso dele Vamos ver o NSX então A Ferrari japonesa E o carro que foi finalizado Pelo Ayrton Senna Pois é Aqui a gente tem o motor V6 Aspirado De 280 cavalos E 30 quilos de torque Ele é menos fraco Ele é mais fraco E menos potente que os outros dois Porém Ele é bem mais leve Pesando ali 1.230 quilos Então a gente tem o centro de gravidade mais baixo Uma carroceria extremamente mais leve E o motor aspirado É uma tecnologia totalmente diferente Daqueles outros dois que a gente testou primeiro O Supra Tinha o motor biturbo 6 linha Tração traseira O Mitsubishi V6 Biturbo Tração integral Esse daqui não Esse daqui é aspirado Tá O motor central É outra diferença Então em números de potência e torque O NSX ele está na desvantagem Mas vale lembrar Que ele é um carro que foi Feito em parceria com a Ayrton Senna Então a questão de acerto De chassi Suspensão Foi o chefe Que instruiu Os engenheiros da Honda Então assim É um carro que tem Uma carroceria mesmo Muito afiada na pista Mesmo ele tendo menos potência e torque Ele contorna as curvas muito melhor O centro de gravidade dele é mais baixo A distribuição de peso é bem mais uniforme É um super carro Embora Ele tenha menos potência e menos torque Vamos ver o tempo de volta Desse Honda NSX-R Que ele é ainda mais leve Do que o NSX comum De olho na tela Então 1,5.7 Olha só O que me surpreendeu Foi o tempo do Supra Eu não esperava Que o Supra fosse virar Tão rápido assim Já deixa aí nos comentários Qual dos três Seria a sua escolha Eu vou estar deixando Outras sugestões de vídeos Aqui no final Para vocês Maratonarem Beleza? Vou finalizando esse vídeo Por aqui então Muito obrigado a todos Tudo de bom Para vocês Valeu Falou